Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quantas horas do elogio se demoraram a passar O poder dos seus planos não consigo entender É Deus, aleluia! Mas meu destino pode acender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu gosto pra ti Eu quero a noite Aleluia! Aleluia! Quando você sente medo Do meu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Que é bem que nunca se esqueça Que esse mar eu posso acalmar E você que é do céu Pra vitória que será Esse tempo é necessário Aleluia! Pra tirar, pra adorescer E depois eu tenho novidade pra Aleluia! Aleluia! Eu creio em ti 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 Eu amo o Espírito Santo de Deus Eu amo o destino Eu amo o Espírito Santo de Deus Obrigado Senhor por cuidar de nós Eu amo o Espírito Santo de Deus